Livro As 48 Leis do Poder de Robert Greene Conheça as leis que podem e que vão te manter no controle em qualquer relação interpessoal No mundo atual, as pessoas com intensa sede de poder não são muito bem vistas Pois muitas vezes passam a impressão de que não respeitam os limites de igualdade, de justiça São soberbas No entanto, Robert Greene traz a ideia de que o poder não é mau e nem bom O que pode ser ruim é a maneira que você escolhe para utilizá-lo ou a forma que utiliza contra você Dessa forma, fica evidente que é preciso estar preparado para o jogo de poder que enfrentamos diariamente Podendo assim fazer bom uso dessa ferramenta essencial No livro, Robert Greene apresenta 48 leis do poder Formuladas a partir de exemplos históricos e estudos renomados Neste resumo, nós selecionamos 10 dessas leis e vamos explicá-las mais a fundo para você a partir de agora Bom, esse livro foi publicado pela primeira vez em 1998 E traz uma coletânea completa de leis baseadas na análise de mais de 3 mil anos de uso do poder pela humanidade Em mais de 400 páginas são explicadas cada uma das leis Apresentando a interpretação do autor sobre elas E também vão dando exemplos, onde é que elas foram observadas, quais são as consequências, suas transgressões Ele traz tudo isso nesse livro Desde o lançamento, a obra já vendeu mais de 1 milhão de exemplares E já foi traduzido para 24 línguas No Brasil, a primeira edição do livro foi publicada em 2000 pela editora Rouco Para conhecer melhor todas as leis, os exemplos, enfim A nossa sugestão é que você adquira então, aqui ó, a edição completa É só entrar no nosso blog, lá tem um linkzinho Você clica no link, aperta o link e aí você consegue comprar essa obra de Robert Greene Quem é este homem? É um autor, é palestrante, conhecido por conteúdo sobre estratégia, sedução e poder Ele é formado também nos Estados Unidos E escreveu outro best-seller, A Arte da Sedução, em 2001 E tem mais de 30 livros publicados Bacana demais, né? E este é um livro, gente, indicado para algumas pessoas Veja só, as leis apresentadas pelo autor serão fascinantes para leitores interessados em atingir E identificar e se defender das armas do poder Ficando assim em total controle de suas relações interpessoais Além disso, o livro traz muitas informações históricas sobre o uso do poder E que pode interessar também para as pessoas que gostam desse segmento Vamos apresentar então algumas ideias principais aqui para você ter uma noção De como é que funciona o livro e o que você pode encontrar pela frente Ao apresentar as leis do poder, o autor destaca os seguintes pontos Vem comigo Você não deve julgar as pessoas pelas ações que elas declaram fazer Mas sim pelas consequências das ações Pessoas que alegam rejeitar poder devido a valores morais e tatatá Muitas vezes são grandes manipuladoras, diz Robert Para dominar o jogo do poder, é preciso ter a habilidade de controlar suas emoções Para que elas não atrapalhem seu julgamento É preciso aceitar que a desilusão faz parte da interação humana Então, overview 1 Sempre fale menos que o necessário Ah, que coisa boa Gosto de falar isso As pessoas que não conseguem controlar suas palavras demonstram que não conseguem se controlar O que faz as outras pessoas diminuírem seu respeito por ela Porque ela fala demais Por que, meu povo Lili? Mas por que? Robert, e eu concordo com ele, diz o seguinte As palavras são muito poderosas Uma vez que foram ditas Não é possível pegar as palavras de volta Já foram soltas ao vento Por isso, Green destaca que é muito importante sempre manter suas palavras em controle O autor explica que o poder muitas vezes é um jogo de aparência Por esse motivo, quando você fala menos do que o necessário Inevitavelmente, se mostra maior e melhor do que realmente é Forte isso, hein? Overview 2 Vença através de suas ações e não por discussões Robert destaca que quando você vence uma discussão Por mais que tenha explicado seu ponto de vista para outra pessoa da melhor forma possível Ela não vai ficar totalmente convencida daquilo Isso permite que elas mudem rapidamente de opinião E todo o esforço que você fez durante a discussão foi em vão Por isso, o autor explica que você se torna muito mais poderoso Quando você convence as pessoas através de suas ações É melhor demonstrar do que explicar Overview 3 Ao pedir ajuda, apele para o que é interessante para outra pessoa Olha que interessante esse conceito, gente Quando você estiver em uma situação aí em que precisa de ajuda Por mais poderoso que você seja Isso vai acontecer um dia com você Você não pode se dar ao luxo de depender totalmente da compaixão ou gratidão da outra pessoa Muitas vezes a pessoa não vai se esforçar totalmente apenas pela bondade Você deve encontrar algo no seu pedido que ajude e que possa ajudar e ser benéfico para outra pessoa Olha só, é preciso enfatizar o seguinte Sempre o ganho que a pessoa vai ter ao te ajudar Ela vai entender isso e aí ela vai te ajudar de uma forma muito mais forte Então temos que enfatizar sempre O ganho que a pessoa vai ter ao te ajudar Dessa forma a reação dela será bem mais forte ao perceber que você está oferecendo algo que é interessante também para ela Overview 4 Use a ausência para aumentar o seu respeito Pense da mesma forma que funciona o mercado de um produto Quanto maior circulação ele tiver, menor será o seu preço A ideia aqui que o autor sugere é o mesmo princípio dessa lei Quanto mais você for visto e ouvido, mais comum você vai se tornar Tente se ausentar por algum tempo Isso faz com que as pessoas falem de você E aí você consegue criar valor a partir da escassez No entanto, é importante tomar cuidado para não se ausentar demais Você tem que se ausentar no momento certo Pois essa prática pode ter um efeito reverso se for feita de maneira errada Overview 5 Saiba com quem você está lidando Você deve entender que as pessoas são muito diferentes entre si E nem todas vão reagir da mesma maneira às suas atitudes e comportamentos Por isso, é extremamente importante que você conheça as possíveis reações daquela pessoa com a qual está lidando O autor explica que pesquisar ou buscar informações sobre a outra parte Antes de entrar em uma disputa de poder é essencial Dessa forma, você consegue adaptar o seu comportamento para que seja o mais adequado para a conversa Overview 6 Não se comprometa a ninguém Olha só, o autor explica que o único lado ou causa que você precisa realmente se comprometer é com a sua Isso permite que você se mantenha no controle Pois não depende de outra pessoa Claro que fazer parcerias é importante, já que ninguém consegue concluir nada sozinho Mas a ideia aqui é tomar cuidado para sempre se colocar em primeiro lugar Overview 7 Concentre suas forças Você deve ser capaz de identificar quais são seus pontos fortes e que vão te trazer mais retorno E a partir disso, concentrar seus esforços e suas energias nele Toda sua energia e esforço nisso que é importante para você O autor faz uma analogia com a exploração de uma mina Você vai conseguir melhores resultados ao minar uma única jazida rica do que ficar variando entre várias jazidas rasas Mais um, controle o seu tempo Como já foi citado anteriormente, o jogo de poder passa muitas vezes pela aparência Por isso nunca deixe transparecer que você está atrasado, com pressa Isso passa a ideia de que você não tem controle Robert ensina que você deve sempre parecer paciente Confiante de que as coisas vão acontecer como você planejou Essa lei pode ser praticada com os ensinamentos de Kevin Kruse Ele traz aqui para a gente os 15 segredos essenciais de pessoas bem-sucedidas para a administração do tempo Ele explica então esses 15 segredos que as pessoas bem-sucedidas sabem sobre a gestão de tempo Despreze o almoço grátis De acordo com o ditado, não existe almoço grátis Ou seja, não se encante com uma oferta que parece boa demais para ser verdade Sempre fique de olho, desconfie Provavelmente existe algum custo ou truque por trás que vai ser usado para te controlar O que você não pode permitir Diz Robert, que explica também Que não existem atalhos para excelência Por isso, se você acredita que aquele preço é justo pelo valor oferecido a você Então compre a ideia Mais um overview Evite ter uma forma definida No momento em que você assume uma única forma e maneira de agir Você se torna muito previsível Uma presa fácil para seus oponentes se controlarem Além disso, você pode ser surpreendido por uma mudança subitalia circunstancial Que pode te fazer perder o controle e acabar sendo derrotado Por isso, Robert destaca que é muito importante aceitar o fato de que nada é fixo Ou seja, as coisas sempre podem mudar E você deve se manter preparado para essas grandes transformações Gostoso, né? Dicas bacanas, interessantes Mas, gente, é a partir da sua realidade E aí você deve estar se perguntando Bom, mas vocês leram o livro todo, fizeram esse resumo Serve para mim? Onde que eu posso colocar os conceitos aprendidos aí na minha vida? Vem cá As leis apresentadas pelo autor Possuem aplicações em situações reais do seu cotidiano, tá? Nas mais variadas relações Pessoais, profissionais Então, tire o proveito da melhor forma de pontos Que podem trazer benefícios para você E aqui a gente tem as 48 leis descritas no livro Eu vou contar para vocês aqui Que já dá para você sentir Que tem muita coisa aqui que você pode já colocar já na sua vida Primeiro Não ofusque o brilho do mestre Não confie demais nos amigos Aprenda a usar os inimigos Oculte suas intenções Sempre fale menos que o necessário Defenda sua reputação Chame a atenção a qualquer preço Faça com que os outros trabalhem para você Mas sempre fique com crédito Oito Faça as pessoas virem até você Nove Vença através de suas ações Não por discussões Dez Evite os infelizes e azarados Onze Aprenda a manter as pessoas dependentes de você Doze Use a honestidade e generosidade Para desarmar sua vítima Ao pedir ajuda Apele para o que é interessante para outra pessoa Décima Quarta Ação Banque o amigo Haja como espião Quinze Aniquile totalmente o inimigo Dezesseis Use a ausência para aumentar o seu respeito Dezessete Cultive uma atmosfera de imprevisibilidade Dezoito Não se isole demais Dezenove Saiba como e com quem você está lidando Vinte Não se comprometa a ninguém Vinte Um Pareça mais bobo do que o normal Vinte Dois Transforme a fraqueza em poder Vinte Três Concentre suas forças Vinte Quatro Represente o cortesão perfeito Vinte Cinco Recrise Vinte Seis Mantenha as mãos limpas Vinte Sete Crie devotos Vinte Oito Seja ousado Vinte Nove Planeje até o fim Trinta Faça suas conquistas parecerem fáceis Trinta e um Controle as opções Trinta e dois Desperte a fantasia das pessoas Trinta e três Descubra o ponto fraco de cada um Trinta e quatro Haja como um rei Pra ser tratado como tal Trinta e cinco Controle seu tempo Trinta e seis Despreze o que não puder ter Trinta e sete Crie espetáculos atraentes Trinta e oito Pense como quiser Mas comporte-se com os outros Trinta e nove Agite a água para atrair os peixes Quarenta Despreze o almoço grátis Quarenta e um Evite seguir as pegadas de um grande homem Quarenta e dois Ataque o pastor e as ovelhas dispersam Quarenta e três Conquiste corações e mentes Quarenta e quatro Desarme e enfureça com efeito espelho Quarenta e cinco Pregue necessidade de mudança Quarenta e seis Não pareça perfeito demais Quarenta e sete Não ultrapasse a meta estabelecida Por último Quarenta e oito Evite ter uma forma definida Pra conhecer mais sobre este livro Sobre todas as leis Bem profundinho É só adquirir o livro Tá no nosso blog Entra lá Já tem o link Você compra direto E faz um favor pra gente Se estiver gostando Manda um feedback aqui Curte pra gente esse vídeo Curte Compartilhe com outras pessoas Quem sabe Não tem gente precisando deste conteúdo E se você tiver um livro Pra indicar pra gente Pra entrar no nosso projeto É só mandar pra cá E se você tiver um livro 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 Legenda Adriana Zanotto